1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 O deus desigualdade é o que não sabe O deus desigualdade é o que não sabe A tua vida é o que não sabe O deus desigualdade é o que não sabe Amém.